O que é o galardão? Vou deslocar aqui a Viana de Cristela e virá posteriormente, onde se lhe dará entregue, portanto, a medalha de honra posteriormente na altura da primavera. Eu pedi ao Sr. Presidente o favor de a entregar. Passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Laranjela. A Santíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Autoridades, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Encarregado de Negócios da República Federal Alemã, caro colega Michel Central, Sr. dos colaboradores da Enercão, A todos, muito boa noite. O Sr. Alois Vobran tem muita pena não poder estar presente nesta sessão, mas naturalmente, representando a Enercão em Viana do Castelo, gostaria de transmitir o seu profundo reconhecimento pela distinção com que acaba de ser distinguido e, naturalmente, fazer votos para que, de facto, a afirmação da Enercão continue a ser fundamental na região de Viana do Castelo. No entanto, penso que era importante e oportuno falar um pouco da personalidade deste cidadão que resolveu e decidiu este grande investimento em Viana do Castelo. O Sr. Vobran é, fundamentalmente, um cientista brilhante, reconhecido na comunidade internacional, mas é, simultaneamente, também, um empreendedor da excelência que, no mundo económico e empresarial, é bem reconhecido. Ou seja, é, talvez, o que diríamos, muitas vezes, um visionário, um homem de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação, mas que tem a capacidade de transformar as suas ideias em processo produtivo-industrial, naturalmente, enriquecendo a humanidade. Mas qual é a relação que ele tem com a Viana tão querida que levou a que esta autarquia tivesse distinguido, nesta sessão, a sua importância como cidadão-domba desta cidade? Eu recordo que o Sr. Vobran começou a calcurriar Viana há 10 anos, sensivelmente 10 anos. Nós estávamos em novembro de 2004 e assinou a Viana do Castelo, nessa altura, um protocolo para a definição dos terrenos a subconcessionar, onde são hoje parte dos estaleiros navais. Nessa cerimónia esteve presente, recorde, na altura, o Ministro da Defesa e dos Assuntos do Mar, Paulo Portas, bem como também o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, a administração dos estaleiros, a autarquia. Voltou em 2006, em outubro, para assinar o contrato com o Governo, que foi o seu compromisso de fazer este projeto em Viana do Castelo. Mas como era um homem que gostava de acompanhar os seus projetos, volta em maio de 2007, acompanhando a construção da primeira fábrica, onde visitou Viana, Lenhezes, onde na altura o Sr. Engenheiro José Maria, como vereador que acompanhava este projeto, teve também a oportunidade de fazer nessa visita de trabalho uma balanço àquilo que ia ser e que estava a ser desenhado o projeto. Voltou em novembro de 2007, para a inauguração da primeira fábrica, com a presença do Primeiro-Ministro José Sócrates. Retomou, no ano seguinte, duas visitas também, ao longo do ano, para visitar as obras e, finalmente, em novembro de 2008, para finalizar as últimas fábricas entradas em funcionamento. Em dois anos este projeto foi cumprido. Eu diria que é exemplar, e é também de uma referência à autarquia, o trabalho conjunto que foi possível fazer, ultrapassando diferentes obstáculos para que este projeto se afirmasse. A empresa tem sido reconhecida, em termos nacionais e internacionais, pela sua dinâmica e pelos seus resultados. A empresa Exame considerou-a a empresa do ano, recentemente. Eu diria que, nessa altura, também as exportações têm sido um sinal que em 2013 aumentaram 20% e que em 2014 vão duplicar. Ou seja, continuamos na senda de mais trabalho, mais exportação, maior emprego para a região. E eu gostaria de finalizar, dizendo como vianense também, que me reconheço, particularmente neste projeto, que acompanhei desde a primeira hora, tive afirmado na sua Constituição, na sua solidificação, e não gostaria, neste momento, de terminar, dizendo que, naturalmente, Dona Maria II, se cá estivesse, ia-se regozijar por este projeto e pela afirmação que ele vai ter, ou que está a ter em Viana, presentemente e no século XXI. Muito obrigado por esta distinção. O Dr. Armando Pinheiro foi também distinguido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo como cidadão de honra. Eu pedi à sua esposa, Dona Maria do Salmeiro, para receber o galardão, pedi ao Sr. Presidente da Câmara, a favor de me entregar. Aplausos 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 Aplausos